Fala galera, meu nome é Iago Vittorini e esse é mais um vídeo do meu canal, seja bem-vindo! E hoje você vai aprender a fazer uma das manobras mais pedidas no canal, que é o clipper. Bom, pra quem não sabe aqui, o clipper é uma manobra originalmente de outro esporte, que é muito semelhante ao freestyle, que é o footbag. O footbag são essas bolinhas aqui, feitas de pano, com algum material dentro, alguma bolinha dentro, miçanga dentro, bolinha de metal, arroz, tem todos os tipos de footbag. E ela amortece muito bem, por isso que quase todos os movimentos do footbag envolvem o clipper. Bom, mas hoje eu vou mostrar pra vocês como faz com a bola. E aprendendo com a bola, acredite, você vai aprender com qualquer objeto. Seguinte, pra aprender o clipper, são necessários quatro etapas. Sendo que vai começar mais fácil e vai avançando até você aprender a manobra. Então vamos lá! Primeira etapa, você vai pegar a bola e vai guardar ela num canto, que você não vai precisar dela agora. A primeira etapa é ter certeza que você tem equilíbrio em um pé só, fazendo o famoso 4. As dicas pra ficar num pé só são inúmeras, mas o que a maioria das pessoas falam e que geralmente funciona é aprende a olhar num ponto fixo. Depois que você pega o equilíbrio assim, aí você consegue avançar e fazer outras coisas em um pé só. Segunda etapa é o posicionamento da perna, que provavelmente é a etapa mais importante. Eu vejo a galera tentando aprender o clipper, inclusive freestylers, com a perna esticada, com a perna reta. Isso vai dificultar muito o processo pra aprender. Você tem que pegar a perna que tá esticada e dobrar. Você vai ter espaço aqui no vão pra colocar a perna e o pé ficar na posição certa. Se você esticar, o pé vai ficar lá atrás, você não vai ter espaço aqui pra fazer. Dobra a perna que tá no chão pra criar esse espaço pra colocar a perna aqui. E a terceira etapa já começa com a posição do pé, que é necessário pra fazer o movimento. Seguindo a mesma base, equilibrou, dobrou a perna. Tem espaço aqui no meio do vão agora, mas o pé tá pra baixo. Você vai dobrar o pé. Tenta deixar essa parte do meio do pé pra cima. Esse vão vai ajudar o pé a poder ficar nessa posição. Diferente aqui em cima. Ó como ele já fica pra baixo aqui. Eu tô tentando girar. Se eu venho pra frente, ele automaticamente cria um espaço ali. Então essa é a terceira etapa. A chapa do pé reta. Aprendeu isso tudo, meu amigo? Então agora é a hora de fazer. Depois de saber todas essas etapas, vai ser muito mais fácil pra aprender a manobra do que simplesmente chegar e tentar. Então vamos lá, recapitulando rapidinho. Perna esticada, dobrou, chapa do pé reto. Três etapas completas. Quarta etapa. Pega a bola com a mão, sobe o pé no máximo que conseguir. O que você vai fazer? Você vai soltar a bola. E no momento que a bola for encostar no seu pé, você vai começar a descer. Só descer. Põe ela próxima ao pé. No momento que ela for tocar, você desce. Pode descer quase que encostando no chão ou encostando no chão. O importante é o movimento de descida. Então é isso que o seu pé vai fazer nessa manobra. Ele primeiro tem que amortecer a bola. Se você ainda não tá conseguindo fazer essa descida, tenta dessa forma. Força a bola com a mão pro seu pé descer. Pro seu pé entender a mecânica, né? Entender o movimento, ó. Esse movimento pode parecer confuso no começo, mas você tem que praticar, praticar, treinar pra caramba, que uma hora vai ficar fácil. O que nos leva pra segunda parte da quarta etapa. Terminar o movimento com a subida da bola. Pé colocado lá, chapado. Você já tá sabendo fazer a descida. Então o que você vai fazer agora? É soltar, do mesmo forma, com a mão. Fazer a descida e quando tiver quase pra encostar, você vai jogar pra cima. Pega ela com a mão e... Certo? Vocês já aprenderam a manobra. O que vocês querem agora é aperfeiçoar, praticando bastante. E aprender a fazer de forma bem fluida, né? De forma tranquila. Então pra te ajudar, eu posso te dar duas dicas. A primeira é, pra quem já sabe fazer embaixadinha, ou simplesmente o toque que vai jogar pra você fazer o clipper. A dica é, não jogue ele muito alto, pelo menos no começo. Porque isso vai dificultar. A bola pode espirrar no pé e não ser amortecida de forma correta. Então mais ou menos nessa altura aqui é mais que suficiente, na altura da cintura, ó. A segunda dica são dois pequenos detalhes sobre o posicionamento do corpo. Você tem que pensar que você quer a bola bem no centro aqui. Não muito pro calcanhar, nem pro tornozelo, nem pro bico do pé. É bem naquela concavidade ali no centro e sem espirrar no canto do tênis, certo? Tem que ser bem no centro, pra ela encaixar mesmo ali e fazer o movimento. O segundo detalhezinho é, afastar o pé do corpo um pouco e não deixar ele tão junto. Como geralmente se aprende no começo, você vai ter mais espaço pra fazer a manobra. E você vai aumentar a sua chance de deixar o pé chapadinho ali pra amortecer direito. Então, esse segundo detalhezinho é, afastar um pouco a perna do seu corpo. Fazendo tudo isso, galera, vocês aprenderam o clipper. Agora é com vocês praticar, praticar, pra ficar bom nisso. Beleza? Muito obrigado por assistir o tutorial. Tá fenomenal, não tenho palavras pra agradecer vocês aí. A quantidade de inscritos, de comentários, de likes que vocês têm deixado, tem dado muita força. Então, muito obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa no comentário aí se surgiu alguma dúvida ou se você tiver alguma sugestão. Nos vemos na próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri